... É com enorme prazer que damos início ao terceiro dia da quarta edição da Semana de Comunicação e Marketing que está sendo realizada pelos alunos dos cursos de Marketing, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. Lembro aos alunos aqui presentes que este evento vale 4 horas de atividade complementar. Faço a palavra ao representante da instituição, o publicitário, diretor de Marketing e professor da Faculdade ENIAC, Alexandre Rodrigues. Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Bom, pessoal, sejam bem-vindos então, como disse a nossa querida Tamara, a terceiro dia da quarta Semana de Comunicação do ENIAC. É muito bacana que vocês participem desse evento, é um evento que realmente adiciona conhecimento, agrega valor para a vida de vocês, para a carreira de vocês, tem que extrair o máximo. A palestra não é minha, mas eu acabo falando muito. que participem, inclusive, até sexta-feira. Tá legal? Sim! Muito bem! Obrigado, então! Aproveitem! Obrigada, Tiago! Informo que após a palestra, haverá um debate onde vocês poderão fazer perguntas à palestrante. Para iniciar a palestra sobre pesquisa de mercado, convido aquela que é graduada em administração pela ESPN, especialista em pesquisa de mercado, mídia e opinião, também pela ESPN, mestrando em administração pela PUC, que hoje ocupa o cargo de gerente de projetos da CCM Road. Uma salva de palmas para a Keyla Priscila, dos Reis de Almeida. Obrigada, Tomás, por uma noite, gente. Boa noite! A ideia é que a gente parte mais um par com os professores de mercado, né? É bastante apontagem para você perguntar. A Tomás, a gente se colocou. Eu ia fazer minha apresentação na primeira parte da palestra. Então, eu vou começar, já que vocês sabem que eu trabalho em pesquisa de mercado, eu queria conversar com vocês um pouco quem faz um profissional de pesquisa de mercado. Então, ingressando na carreira de pesquisa de mercado, o profissional tem dois campos de atuação. Ele pode estar trabalhado em uma empresa, na área de inteligência de mercado, ou na área de consumer insight, que alguns empregos chamam dessa forma, para ficar mais bonito, mais elegante. Ou no instituto de pesquisa de mercado. Qual é a diferença de trabalho, de tarefa, desses dois profissionais? Então, um profissional, na verdade, de instituto, o que ele faz? Ele recebe um briefing com um problema de pesquisa. A partir desse briefing, monta uma proposta e coleta esses dados e apresenta um resultado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente recebeu, na verdade, um briefing há pouco tempo, de uma empresa que ela queria fazer um teste de comunicação de uma proposta que já tinha sido veiculada. Ela queria testar essa comunicação em algumas praças e a gente, na verdade, propôs um pós-teste de comunicação. Então, como que a gente faz? A gente coleta todos esses dados com consumidores, com o pessoal que viu ou não viu a comunicação, depende do target da pesquisa, e a gente vai com essa informação para a empresa. Só que a gente, na verdade, a gente não fala para a empresa, não faça isso ou faça aquilo. O que a gente fala é, o resultado dessa comunicação, os consumidores entenderam ou deixaram de entender, foi isso ou foi aquilo. Porque quem faz esse papel de ajudar a área de marketing ou a agência de publicidade a tomar a decisão é quem tem conhecimento do mercado de atuação, que é o profissional, na verdade, que trabalha na empresa mesmo, no setor em questão. Então, por exemplo, nessa época, eu não era instituto, eu trabalhava na empresa, eu trabalhava na skincaiol, sei que muita gente tem preconceito com relação à cerveja, mas assim, eu trabalhava na skincaiol e a gente fez um teste para entender, na verdade, o que o pessoal entendia do pega-leve, que era o conceito, na verdade, que a gente estava tentando veicular na época. E a gente, o que acontece? A gente, de repente, ele passa a informação para a gente, a gente conversa e, na verdade, reculpa essa informação para a agência de publicidade. Porque, às vezes, os publicitários vão precisar entender por que foi feito daquela forma, por que não foi feito, mas a gente faz toda a explicação. Aqui eu trouxe uma definição da... A gente tem, na verdade, duas associações de pesquisa de mercado, que é a NEP e a BEP. Eu trouxe uma definição do que é pesquisa de mercado, segundo a NEP, mas, na verdade, eu acho que vamos simplificar, né? Pesquisa de mercado, na NEP é de você recolher dados, transformar esses dados em informações e ajudar na tomada de decisão estratégica. Ou prática, seja da área de marketing, da área comercial, da área de RH, né? Ou até para a agência de comunicação, para melhorar o conceito criativo dela, enfim. Toda essa parte. Há dois tipos de pesquisa de mercado, né? Tem a pesquisa de mercado regular, que é uma pesquisa de mercado contínua, ela acontece de tempos em tempos, com o mesmo grupo de consumidores, né? Por exemplo, Nielsen, não sei quem tem isso. A maioria conhece Nielsen, não conhece? Só para ter uma ideia. Não? Lá de Império, também não. Como que é esse painel, na verdade? A Nielsen é um painel de varejo, né? Então, o que acontece? De tempos em tempos, de mês em mês, ela recolhe esses dados do varejo. Dados como dados de vendas, dados de market share, de distribuição no médico. Então, quantos pontos de venda estavam em determinado produto, distribuição ponderada, qual a importância dos pontos de venda que estavam naquele produto, né? E ela reporta isso para a indústria. Isso auxilia a indústria a tomar a tomada de decisões, né? E a gente também tem as pesquisas ad hoc. Então, essa pesquisa que eu citei, por exemplo, da Skin, que é um teste de comunicação, para entender o conceito criativo pega-leve, né? Que era o conceito criativo que a gente estava trabalhando, foi uma pesquisa ad hoc. Uma pesquisa sob encomenda, que ela normalmente não se repete de tempos em tempos. É uma pesquisa única. Também tem teste de produto, teste de embalagem, todos esses tipos de pesquisa que são pesquisas ad hoc. Então, isso tem duas metodologias de pesquisa, né? Você tem a metodologia palicativa, que normalmente ela é utilizada quando você quer entender melhor um determinado assunto, quer explorar melhor um determinado assunto, né? Você não tem conhecimento. Então, vou dar um exemplo. A gente, na verdade, estava testando, eu estava trabalhando também, mas sim, em Cariol, mas bastante exemplos lá, porque eu trabalhei muito tempo na empresa. A gente queria entender o mercado de consumidores de cerveja escura. A gente não tinha nenhuma informação desse mercado. Então, a gente quis fazer uma pesquisa exploratória, né? Para poder tentar entender esse mercado. O que a gente faz? A gente vai para uma sala, para um foco de grupo, para uma moderadora, né? E ela tenta extrair os consumidores, a partir do roteiro previamente estabelecido, as informações que a gente precisa. Por ser mais profunda, a gente, na verdade, não consegue ter uma representação. Então, a gente não pode falar tantos por cento das pessoas falaram isso, porque é um grupo reduzido. Na verdade, a gente traz essa informação e, quando a gente tem necessidade de quantificar isso, de ter um dado mais seguro, mais confiável, a gente vai para uma pesquisa quantitativa. Ok? Eu trouxe, na verdade, um case para discutir com vocês, porque eu acho que a parte mais rica, na verdade, da apresentação é um case do mercado de chá, né? Um chá mate leão, da Coca-Cola. Então, para a gente entender um pouco desse mercado. É uma pesquisa quali, tá? Eu sou especialista em pesquisa quantitativa, na verdade, mas achei que a pesquisa quali poderia contribuir mais para o conhecimento de vocês, e a gente vai ter mais coisa para discutir. Bom, para começar, esse mercado, ele é um mercado sem diferenciação. É um mercado muito monótono. Todas as embalagens, na verdade, uma pesquisa de embalagem, uma palha de embalagem, elas são iguais. Não tem muita diferenciação entre as embalagens. Mas será que isso é um problema? Como o consumidor vê isso? O consumidor sente, sim, falta de inovação. A gente tem alguns VPs, que são comentários dos consumidores, e a gente pode ver. Poderia ter uma lata. Você vai comprando e colocando o chá. Igual nesse café, compra a caneta e vem o chazinho, um brinde. Ou, nenhuma marca pensou em mudar. É tudo muito igual, antigo. Poderia ter latinhas coloridas, modernizar. Então, esse consumidor, ele sente falta de inovação. Ele gostaria de mudar. Essa pesquisa, ela usou dois recursos. No primeiro momento, a gente fez uma análise de semiótica. Eu vou explicar para vocês o que é. E no segundo momento, a gente falou com consumidora. O que a consumidora pensa da embalagem, da gente está propondo, dessa embalagem nova? Falamos tanto com consumidoras atuais do produto, como com consumidoras da concorrência, que não eram consumidoras de chamar de leão. Então, essas embalagens, na verdade, novas, que a gente foi testar, chamar de leão. Essas embalagens já estão no mercado, obviamente, porque eu podia trazer uma pesquisa que os dados já não estivessem já publicados. E a gente começou usando, na verdade, a semiótica. O que é a semiótica? A semiótica é o estudo dos signos. Então, tem um profissional na empresa de pesquisa, ou um profissional freelancer que a gente contrata. Ele, normalmente, fez mestrado em semiótico, tem conhecimento em semiótico, e faz o estudo dos signos da embalagem. Para entender, na verdade, o que aqueles símbolos da embalagem representam? O que eu estou querendo dizer? Só voltando um pouco, isso pode ser usado, tanto para entender a percepção do consumidor, e elas devem ser usadas também em marketing. As novas embalagens de chamar de leão, segundo o estudo da semiótica, elas foram desenhadas sob inspiração minimalista. Então, o que significa? Significa o máximo de efeito, com o mínimo de membros. Então, você vê que é uma embalagem bem limpa, que não é tradicional, a gente vai ver que não é tradicional das embalagens de chá que existem no mercado. Eu sei quantos de vocês são consumidores de chá, mas as embalagens de chá atuais são bastante poluídas. Todas as embalagens testadas, elas apresentam em comum o seguinte. Primeiro, as linhas arredondadas, aqui também, o de leão, elas passam uma sensação de leveza, a embalagem. Isso não é o consumidor que está falando ainda. É especialista. A certificia da programação, a limpeza grávida, também, que não é muito poluída a embalagem, a cor branca da fonte, confere uma sofisticação e elegância em embalagem. E as embalagens atuais, pela quantidade de informação, elas estão parecendo pólos. A distribuição dos alimentos, ela é uniforme, harmônica, porque está tudo concentrado aqui, está vendo? Não tem desequilíbrio, mais coisa para cá do que para cá. Então, passa uma sensação de equilíbrio. As embalagens da concorrência são essas. Por isso que eu estava falando, que é bastante poluída. Vocês podem perceber que, além, não sei se dá para vocês enxergarem direitinho, pela imagem, mas, além do hortelã, por exemplo, você tem sempre a folha de hortelã, ou se você fala de maçã, você tem sempre a maçã, a fruta, porque não acontece, na verdade, com as embalagens de chamate leão atuais, que a gente, na verdade, está estudando. Claro que as imagens, elas são únicas para você identificar o produto que você está falando. Se você está falando de um chá, de maçã, está escrito maçã, mas, se a pessoa não souber a letra, está a maçã lá. Então, fica mais fácil identificar o produto, mas também, como meio embalagem. A posição do saquinho, o que eles tentaram, o pessoal da agência que criou a embalagem, tentou representar? Tentou representar o consumidor, colocando o saquinho no chá, quando você vai fazer o chá, você coloca dentro da xícara. Então, isso aqui eles fizeram para dar a ideia de movimento, de gesto humano, como se você estivesse colocando o saquinho dentro da xícara. É difícil de ver isso, a gente vai ver que as consumidoras tiveram dificuldade em reconhecer isso, mas foi isso que eles tentaram explorar. Então, o fio que segue o saquinho dá uma sensação de leveza. E eles tentaram também mostrar uma xícara. Não sei se vocês conseguem ver. Essa parte aqui, e essa parte aqui. Eles estão tentando demonstrar uma xícara, que é bastante difícil, as consumidoras não conseguiram reconhecer. Então, todo esse trabalho criativo, a pessoa que faz o trabalho semiótica, observando a embalagem, claro que ela não é um consumidor no ponto de venda. Você imagina um consumidor no ponto de venda, vai parar em frente à embalagem e vai ficar falando, ah, sim, tem uma xícara. Ah, sim, tem um saquinho. Entendi. Entendi tudo. Entendi tudo o que você quiser apresentar. Claro que não é assim. Quando a pessoa faz, ela faz na verdade análise, ela fica com a embalagem loura na frente dela. Então, ela consegue analisar tudo isso. E essa pesquisa, como você falou, a qualitativa, a gente optou, na verdade, por utilizar a metodologia qualitativa, por quê? Por o consumidor ter tempo, na verdade, de analisar todas essas coisas. finos, né? Porque depois dessa parte, depois desses ajustes que a gente tinha que fazer, mais finos, a gente fez também um teste que a gente tinha para ver se essa embalagem era aprovada. E daí, claro, o ponto de venda. Então, o consumidor vai ver essa embalagem. Então, a linguagem metafórica, ela também denota a sofisticação. Isso aqui é totalmente metafórica, né, gente? É super difícil ver. Se a gente não parar para observar, a gente não consegue enxergar isso. Essa aqui é a caixa do chá. Onde o chá vem. Essa parte da folha, eles estão tentando demonstrar leveza, né? E também permite a interação do consumidor, tanto com a visual, como eles conseguem sentir o cheiro do chá. Qual que é o problema disso? Esse facing, no ponto de venda, ele está para cima na góndula. Porque a caixa, essa parte é a parte de cima da caixa. Não é a parte que fica de fronte, não é o face. O consumidor não consegue ver nada disso, né? E isso é uma parte importante para você gerar vontade para o consumidor, vontade de comprar o produto. Então, ele vai conseguir sentir o cheiro do chá, que é super importante. Então, a transparência contribui para a sensação de leveza da embalagem. Além disso, né? Você tem... Deixa eu voltar para os seus segundos que eu consegui entender. Aqui, é super agente de enxergar, ainda não vem enxergando, mas está escrito chá é natural, né? Está escrito de forma ondulada. Só que quem também quer passar que o chá é leve, saudável, é uma bebida que você pode tomar toda hora. Isso, na verdade, o que eles estavam querendo mostrar é muito bater naquele conceito de sustentabilidade, né? De naturalidade. Primeiro, o chá é uma bebida leve, né? A embalagem é adequada, então é sustentável, relacionada à natureza. E também tem aquela questão de você consumir produtos naturais, né? Que vão sair um pouco da Coca-Cola, do refrigerante, era meio isso que eles estavam querendo bater. apesar do chámar de criança da Coca-Cola. Mas ele já indo nessa tendência. Então, todas essas embalagens, elas tiveram uma avaliação como se fosse um efeito moderno. Elas dispõem bastante, elas são um passo à frente as embalagens que estão hoje no mercado. Além disso, a forma como eles escrevem o produto, eles escrevem de uma forma bem não formal, mas bem casual, né? como se estivesse conversando com o consumidor. Então, isso ajuda a rejuvenescer o produto e aproxima o produto do consumidor. Ajuda a ter identidade com o consumidor. Então, o que a gente percebeu, né? Na semiótica. Resumindo para vocês. A embalagem, ela tem, né? As embalagens tem leveza, movimento, sofisticação, elegância, equilíbrio, né? Elas são harmônicas, como eu tinha dito. Joviais, modernas e se aproximam do consumidor, né? A identificação do consumidor. E, obviamente, elas têm que passar sabor de chá e o que é um chá. Porque a gente não pode nem fugir demais da categoria. As pessoas que passam não reconheceram o produto. Também foi feito uma análise semiótica na embalagem maior, chamada de leão. Então, o leão atrás, isso aqui, só a pessoa que está fazendo análise semiótica desde o colégio do PSGPC, passa força, na verdade. O leão, né? O resultado do leão é força e realeza. Então, traz sofisticação para a embalagem e a diferenciação entre as que estão hoje no mercado. Então, essas são as novas embalagens, né? Na perspectiva de chamar de leão. E a gente vai ver agora o que os consumidores acharam nessa embalagem. Lembrando que aí não é análise no ponto de venda, tá? É análise qualitativa. Então, a maioria achou a embalagem a melhorar a embalagem de forma positiva, acharam a embalagem interessante, gostaram da embalagem, principalmente para as consumidoras. As não consumidoras tiveram uma dificuldade com relação à embalagem. Então, algumas que gostaram e uma parte que não gostou. As cores provocam um impacto, né? E chamam a atenção. Então, o que elas acharam, né, da embalagem das consumidoras? Acharam bonitas, principalmente pelas cores, atraentes, chamativas, mais limpas que as atuais, muito mais simples. A gente viu que as atuais foram muito poluídas, modernas, sofisticadas e diferentes da concorrência, obviamente, como a gente viu. Então, é fácil o reconhecimento da marca, né? principalmente por causa do leão, que está escrito aqui, em letras grandes, então você consegue reconhecer. Mas, tem gente que acha de difícil identificação, principalmente o desenho do leão. Tem gente que não consegue identificar, na verdade, tudo aqui é um leão. e a gente tem um comentário bastante interessante. O que é melhor? Está aí, o leão. Está escrito o leão. Pronto. É mais fácil bater o olho e ver o leão. Você já conhece. Não tinha percebido o que era. Essa parte do leão parecia uma pipa. Então, a gente acha, na verdade, que às vezes está acertando, o consumidor vai entender o que é e, na verdade, tem um comentário desse. Você imagina a pessoa que criou essa embalagem com o que ela ficou quando ouvir esse comentário. Então, a leitura do nome identifica a marca, o leãozinho, só para quem consegue, enxerga muito bem. A identificação do sabor. O conhecimento do sabor se dá facilmente. Camomila, você geralmente associa. É amarelo. E o héroe de sedeira é verde. Você sabe que são essas cores. Por causa da cor, dá a impressão que tem muito sabor. Então, as cores identificam e trazem sabor. No entanto, tem controvérsias. Tem gente que prefere os desenhos com fruta, mesmo com o híbrido. Então, falta um desenho, uma fruta, morango, uma xícara com morango. Então, tem gente que tem dificuldade de entender pela cor. Então, você tem essa parte, esse efeito que a gente comentou, na verdade, que seria um pouco mais fraco com o ajuste da embalagem. Então, as más tradicionais, elas não querem mudar. Principalmente, não as consumidoras chamar de leão, mas as consumidoras da componente. Então, as embalagens, elas transmitem, de forma geral, vários atributos esportivos, qualidade, saudabilidade, higiene, naturalidade, tradição, modernidade. Então, de forma geral, elas são muito bem avaliadas. Entretanto, a gente tem um problema. Nenhuma dessas embalagens faz referência à ideia de sabor e aroma agradáveis. Porque você consegue só ver isso, como eu disse, quando você pega a caixa, tá na gôndola, cheira, daí você consegue ver o cheiro, não consegue, na verdade, identificar qual o sabor do produto. Eles têm dificuldade de identificar só pela cor. Então, como eu disse, isso é uma época que a gente tem que melhorar. Mas aqui tem uma coisa bastante positiva, que é, apesar de você conseguir ter sofisticado a embalagem, de passar a elegância para a embalagem, a embalagem não ficou parecendo cara demais. A gente tem até uma situação do consumidor. Ela ainda não voltou tanto para encarecer, está moderna, mas não está fora do padrão de preço, o que é muito importante. Porque, às vezes, na verdade, você quer dar um upgrade no produto, quer melhorar o produto, mas, na verdade, a gente se sofistica tanto que dá uma impressão para o consumidor que aquilo não é para ela. E não foi o que aconteceu aqui, que foi uma coisa bem bacana. Então, os únicos pontos menos favoráveis a ideia é sabor e seus atributos, gostoso. Então, a gente consegue sugerir esses atributos através da embalagem atual que a gente está propondo. E a gente usou também uma técnica de personificação. Personificação é assim, a gente pega a embalagem para vocês e fala, essa embalagem que a gente chama Atiliano, vamos pensar em uma pessoa. Se ela fosse uma pessoa, que idade ela teria? Ela seria outra ou seria mulher? Com base nessa análise, a moderadora que faz o grupo, que tem que entender o que os consumidores estão falando, ela consegue, na verdade, decodificar o que vocês disseram. O que vocês disseram e colocar, na verdade, isso para a gente ver o que a embalagem está passando para o consumidor. Então, essa embalagem, ela ajuda a resumerecer a marca, ganha um toque de alegria para a embalagem. Dá suavidade na embalagem, simplicidade, brasilidade, em função do colorido. Então, todos atributos muito positivos, mas que não tem, tem pouco a ver com a ideia de uma bebida saborosa, como deve ou deveria ser o chá. Então, confrontando com a semiótica, o que a gente percebe? As mesmas coisas que a semiótica apontou, claro que algumas coisas que a semiótica apontou, porque ela tem mais um ralco, como eu disse, a parte da xícara, a semiótica não conseguiu perceber, o consumidor não conseguiu perceber. A parte do sabor, a semiótica não tinha identificado aquele problema do sabor, para o consumidor a gente consegue. Então, na verdade, o que são? São ferramentas complementares, uma ajuda a outra. Então, não adianta você fazer só uma técnica semiótica para a embalagem e falar, ok, é isso. Ou só falar com o consumidor. As duas coisas complementam e a gente entende, na verdade, o que os símbolos falam. Então, como eu disse, alguns recursos não foram assinalados e esses recursos que não foram assinalados foi o feedback que a gente deu para a agência de comunicação. Então, é esses pontos que a gente tem que melhorar para colocar a embalagem no mercado. O que isso ajuda, na verdade? Ajuda você a reduzir o seu investimento, você reduzir o seu risco de investimento. Você toma uma decisão mais assertiva, por base no que o consumidor realmente acha, realmente pensa na sua embalagem. Aqui, embalagens novas versus atuais, chamar de Leão. Então, a gente teve uma mudança bem grande. Ok? Todo mundo conseguiu ver? Então, as embalagens novas tendem a ganhar preferência geral, principalmente as consumidoras de Leão. A marca já estava precisando de movimento mesmo, de se renovar, porque ela ganha modernidade para isso. A ausência de ilustrações não altera essa preferência, muito pelo contrário ao seu diferencial, só que lembra, a gente está falando das consumidoras. As não consumidoras, para um público que também a gente quer conquistar, tiveram dificuldade na simulação desse conceito. E outras ações para a preferência dos novos embalagens é a questão da modernidade, do verão de limpo, das cores atuais. Então, essa preferência teria a ser entendida para as embalagens de mate, virando de piquete. Bom, esse é o que eu já vou apresentar para vocês, mas o principal objetivo que ia ser saída dessa palestra era o seguinte. primeiro, como profissional de pesquisa de mercado, o que faz o profissional de pesquisa de mercado, então, não sei se ficou claro, é uma coisa que depois do debate a gente pode esclarecer se vocês quiserem. E o segundo que é, como profissional de pesquisa de mercado, pode ajudar vocês no trabalho de vocês no dia a dia. Então, eu sei que tem muita gente de publicidade, propaganda aqui, com certeza que quer trabalhar com comunicação, quer criar um monte de coisa, e é dessa forma que a gente pode ajudar, trazendo subsídios o que o consumidor acha. Tem algumas pessoas de publicidade, propaganda, que tem dificuldade. Tem também um criativo super bacana. Vou citar um exemplo. Eu dou um exemplo. Estava trabalhando com o Devassa, na criação de Devassa, no desenvolvimento da comunicação com o Devassa. Um publicitário estava achando o máximo que estava colocando. Pô, essa é a comunicação super curva, vai dar tudo super sério, os consumidores vão gostar. Eu falei, ah, é, tá bom, vamos testar. A gente testou. Eles não entendiam nada. Primeiro que Devassa, para as mulheres é associada à prostituta. Então, elas já não gostavam da marca. Os homens não entendiam a brincadeira. Então, achavam a cerveja uma cerveja pobre, na verdade. Então, você vê, na verdade, assim, imagina uma pessoa que criou aquela comunicação, achava aquela comunicação o máximo, você volta para ele e fala isso. Você acha que o cara gostou da pesquisa? Pô, o consumidor não sabe o que está falando, porque o bebê é super curva. É super curva. Para ele, entende o que ele criou, entendeu? Para o público, talvez, de outro caso social, não para o público, na verdade, que ele queria atingir. Então, às vezes, os profissionais têm dificuldade de receber esse feedback. Então, assim, gente, é isso que eu já vou conversar com vocês hoje. Eu falo a velha no debate agora. E olha, vocês precisarem falar comigo. para fazer as perguntas, basta que levante a mão, que os nossos colaboradores vai para você, vai levar para fora e assim que se tiver direito a pergunta, peço que se levante, diga o seu nome. uma pergunta. Oi. Muito mais, o nome é, eu preciso dizer que eu. Queila, eu queria falar, meu nome é Juliana, eu sou professor da Universidade. Em relação a esse público que você falou, esse público alto que a devassa procurava no comércio e que a campanha não atingiu no cheiro desse público, qual que era o perfil desse público? No começo, quando a Devassa, antes dela ser comprada, hoje, eu não sei se vocês sabem, a Devassa é da Esquintariol, né, Esquintariol adquiriu um monte de mardas, né, então é uma marca Devassa. Então, antes, na verdade, da Devassa vir para a Preskin, o público que a Devassa queria atingir, na verdade, era um público mais elitizado, né, o público, na verdade, que frequentava a Devassa. Só que vindo para a Esquintariol, na verdade, a gente queria classificar essa cerveja, então ela precisa, na verdade, atingir o consumidor em geral. E antes, a linguagem, na verdade, é uma linguagem muito sofisticada, e a gente tinha que baixar essa sofisticação, para ver como o consumidor de classe B, de classe C, de classe B, não só de classe A ou classe A agregalhada, entender, na verdade, esse produto. E, o que acontece? A gente manteve a mesma agência de publicidade que trabalhava antes, para não pôr o risco de criar uma ruptura, na verdade, da comunicação da marca. O que acontece é que eles não conseguiram decodificar isso com o público de classe mais baixa. Isso acabou, na verdade, prejudicando a cerveja. Então, a gente viu o coato que teve agora, né, da Sandy aparecer em meio de Devassa, e é o que o pessoal achou. Eu já não trabalhava mais na Esquintariol, graças a Deus, depois dessa comunicação, mas, assim, basicamente, o que a gente percebeu é, eles queriam chocar, eles conseguiram chocar, na verdade. Teve um monte de comentário no Facebook, na internet, sobre isso. O problema é que eles não conseguiram cumprir o objetivo da marca preferente, é ser uma cerveja, na verdade, de massa. Se a marca devassa fosse uma pessoa, como ela seria? Parece louco. Seria de novo, né? Gente, não é. Boa noite, meu nome é Geraldo, sou do curso de Marketing. Na sua análise de seriótica, da embalagem, aquela xícara, né, do leão, chama-se de leão e tal. A pessoa não entende logo nem nisso, né, mas ela não daria uma mensagem de subliminar? Porque ela não entende nisso, mas o inconsciente dela vem aí, entendeu? Sim, se você tem tempo para avaliar. Mas o problema é que o que acontece, na verdade, é que ele vira um ponto de venda. Então, para para pensar. Eu vou lá comprar um chá. Eu vou parar na gôndola de chá. Será que eu vou ter tempo de decodificar esse código? Normalmente, eu não tenho tempo para isso acontecer. Então, na verdade, a gente precisava de alguma coisa que fosse mais fácil do indivíduo de decodificar. Mais direto. Porque ele está pouco tempo na gôndola, entendeu? Gôndola é venda, né? Mas... Ok, mano. Meu nome é Gilmão, eu estudo publicidade e propaganda. Eu gostaria de saber, com tudo que você falou, o que você acha mais importante? Uma publicidade que tenta inovar, que se arrisca, ou que ela mantém um padrão no certinho e não tenta errar? Eu acho que tem que se arriscar mesmo. Eu acho que a gente tem um bote bem forte hoje em dia, que é inovar. Então, não vamos fazer mais do mesmo. Mas eu acho que o publicitário tem que estar apto, na verdade, a ouvir a resposta do consumidor. Porque a comunicação, tudo que a gente, na verdade, quer, é fazer com que o consumidor, na verdade, leve o nosso produto. É isso que traz dinheiro para a empresa. E é por isso que a gente está trabalhando. Então, eu acho que a gente tem que aliar as duas coisas. Tem que estar apto para ouvir, né? Tentar simplificar para o consumidor poder entender em certos momentos. Em certos momentos arriscar. Mas, assim, sempre ouvindo o consumidor ter para te dizer, entendeu? Não partir só da sua cabeça. Porque você não é, de repente, você não é o target que a empresa quer atingir. É o que aconteceu com o caso da devassa que eu falei. Não era o target que criou a propaganda era um cara de classe AA. Ele queria ter que ter um público de classe BCE. Ele não conseguia se comunicar com o senhor. Então, às vezes, é importante a gente ouvir os outros nem para falar. Deixa eu pegar o canjo aqui. Na segunda-feira, quem que participou aqui da palestra? Ah, legal. A palestra é todo mundo. Então, vai valer o exemplo. O Claudio veio aqui e ele falou em um determinado momento que está faltando inovação na propaganda brasileira, a criatividade está embaixo, está ladeira abaixo e tal. Existe uma escassez de inovação? Ou você acha que é uma carentice das áreas de marketing que aprovam as campanhas? O que você acha? O teu ponto de vista? Uma pergunta. Existe uma escassez de inovação? As pessoas estão fazendo, sim, mais da mesma coisa, principalmente... A propaganda de cabo é sempre uma musiquinha legalzinha. Tem lá umas crianças, uns animaizinhos, bota um cabo e pronto. Parece que vende isso. Mas eu acho que é difícil falar isso também, sendo que quando as pessoas tentam inovar também, elas são julgadas. É difícil as pessoas quererem assumir o risco. Então, eu acho que esse é um ponto, na verdade, de dificuldade que o profissional de publicidade e propaganda é inove. Porque depois do julgamento em cima dele é muito grande. Então, é difícil quando você... Imagina você um publicitário, está numa reunião, você recebe o seu caminho criativo, está muito, muito. Você precisa melhorar tudo. e falar, poxa, mas tem que inovar, tem que fazer diferente. Mas o consumidor não entende isso. Eu quero que você faça uma coisa que ele entende. Siga mais ou menos o que todo mundo está fazendo. Então, tem essa complicação. Mas a gente, você... Ah, esse é o caminho, então eu não vou mexer. Eu não vou mexer, deu certo antes, então é continuada do certo. Exatamente. Boa noite, Pena. Oi. Meu Gabriel, sou do grupo de publicidade e propaganda. O grupo do amor, né? Pode ter um evento que também da organização, queria te fazer uma pergunta, porque eu tenho um projeto Paralela Faculdade. Eu peço até a permissão pra mudar o foco do Xamate, em relação àquelas aceitações culturais, aquelas pesquisas sobre a aceitação, como você fez o chamado, você cita algumas, sobre pesquisas de pessoas que consomem produtos pela internet. Sabe que a aceitação, pelo menos eu particularmente, pelas pessoas que eu conheço, não compraria. Então é esse projeto que eu estou querendo contar para a faculdade, a respeito de pessoas, é uma pesquisa de mercado que eu gostaria de fazer, para as pessoas, se elas compram ou não produtos pela internet. Pensa numa dica sua sobre uma pesquisa que eu possa fazer, se é quantitativa, qualitativa, quais as perguntas que eu possa, uma dica, mas você que é da área que está fazendo. Na verdade, eu acho que tem que ser quantitativa, né, mas assim, a gente vai conversar melhor para entender o seu problema e a informação que você já tem, né, investimento que você pode fazer. Então pesquisar qual é um pouco mais complicado, pesquisar quant, de repente você lança um questionário no Facebook, né, e as pessoas acabam respondendo esse questionário. Você tem ferramentas que a própria internet já decodifica essas mensagens para você, faz toda a codificação, já te dá toda a estatística, tudo pronto. Né, então assim, você consegue fazer uma pesquisa pela internet mesmo, o investimento é muito baixo. Uma palha, você vai precisar de um lugar para fazer o focus do mundo, vai precisar de uma moderadora, então assim, para eu dizer qual é o quant, não é tão simples, depende de que informação que você já tem. Quando você fala, comprar produtos pela internet, que produto? Livro, a gente sabe que todo mundo compra. É mentira, se você vê pequenas empresas, grandes negócios, você lê o site, entrar no site, as pessoas já estão começando a comprar roupa pela internet também, né, tem pessoas já ganhando bastante dinheiro com isso. Depende do produto que você está se referindo. Quali, quali, quanti, quali, quanti, quali, quanti. O professor Marcos Pesquisa fala muito isso, né, quali, quanti, e já teve aula de pesquisa que sabe, né, eu acho. Mas todo mundo sabe o que é quali, quanti, em vários momentos da palestra, por favor. Não sei o que é quali. Sabe? Pode falar. Ah, então beleza. Mas fala rapidamente, o que é quali e o que é quanti. Margarina. Margarina. Não é Margarina, quali. Boa noite a todos, meu nome é Nunes, eu sou publicitário, e assim, voltando um pouco, lá atrás eu... Na verdade, isso é muito comum, o fato de os profissionais de marketing das empresas barrarem um pouco esse diferencial hoje na comunicação. Eu trabalho em uma agência, muitas vezes o criativo, o planejamento, a mídia tem uma ideia inovadora, tem algo diferente para fazer, para apresentar, que vai dar bochicho, vai chegar logo que a gente fala não, eu vou investir muito dinheiro, e se não der certo? Vamos fazer o feijão com arroz, porque é mais garantido, e assim, nós como profissionais de agência, não sei se tem alguém aqui, mas com certeza muitos vão para a agência, vai passar muito por isso. Então assim, a pauta de água fria mesmo que a gente passa, e é muito real, muito real mesmo. Hoje, muitas vezes, nós como agência, somos obrigados a fazer o feijão com arroz, por isso que o mundo vê a mesma pernice, a mesma musiquinha, o mesmo filme, porque os clientes têm medo, os profissionais têm medo de arriscar no que é inovador. E hoje, quem tem coragem, faz o que é inovador, com certeza tem grandes resultados. E aí quem apanha na agência é o atendimento, né? E muito, né? E muito. Não, assim, é realmente essas agências, na verdade, que se diferenciam, que fazem diferente, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Iane, a Iane é super inovadora, tanto nos processos, ela participa dos processos de pesquisa, ela tem pesquisa, ela faz pesquisa própria. Então, eu tive uma oportunidade de fazer uma pesquisa que não foi tocada pelo Instituto de Pesquisa, tocada pela Iane. Foi uma oportunidade muito bacana, foi pra balada, com um monte de jovens, na verdade, de tentar entender o que eles consumiam na balada, o que que cerveja não estava entre essas bebidas. Bom, a gente tinha uma cara, bebeu tudo que podia, que não podia, na verdade, não beberam nenhuma cerveja, eles não beberam bebidas quentes, né? No final das contas, a gente queria entender, por que esse cara não toma cerveja na balada? E a resposta foi uma coisa muito óbvia, porque eu não quero fazer xixi toda hora, né? Daí a gente falou, ok. Também o que eu quero ficar louco, óbvio, a gente tem uma cerveja que bebeu muita cerveja, não gasta muito de dinheiro, cada um pobre, né? Jovem, que começa a entrar no mercado de trabalho agora, que ganha muito, então, não tinha dinheiro pra ficar gastando pra entupir de cerveja. Daí a gente pensou, na verdade, de criar uma bebida quente, que é uma cerveja, na verdade, que tivesse outros componentes de bebida quente. A cerveja já foi pro mercado, não foi na esquina. Infelizmente, a esquina foi aproveitar sua propriedade, não foi, não foi, não foi, não foi. Tem cerveja de exterior, já assim. A Nova Skin, não sei se você viu, Nova Skin Tequila, já tem algum tempo. Ela reformulou a entalagem, né? Só que ainda assim, essa cerveja, na verdade, ela tá muito... ainda não tá tão quente como deveria, né? Precisa aumentar. Você bebe aquilo, porque você não bebeu nada. Mas era essa a intenção. Tem, tem, mas a distribuição é pequena, porque a participação é muito baixa. Você não tem todos os pontos de renda. Eu tô de álcool, né? Eu percebi o meu nome. Bom, Pila, boa noite. Eu chamo o Eric, sou do curso de processos. Queria saber, você que é um profissional da área de inovação, inovar um produto, ele inova de certos fatores, né? Pode inovar o sabor, a forma, a embalagem. Inovação é muito complexa. Quando um profissional da área de marketing, mais estética, que pega a embalagem, provavelmente, percebe que ele tem que inovar o produto, porque ele não sabe, já não... estava escutando o mercado. Na verdade, eu sou profissional da área de inovação, sou profissional da área de pesquisa, mas eu ajudo, sim, nas inovações de produto. E não é tão simples, na verdade. Não é que você olha para o produto e fala, hum, acho que tem que inovar. Você vai ouvir do consumidor, você vai ver os movimentos que estão acontecendo no mercado, né? Então, tudo isso vai te sinalizando. na verdade, você tem que fazer uma alteração, seja na embalagem, seja no produto, né? Então, você vai sempre fazendo essa monitoração. Às vezes, você não faz, na verdade, uma pesquisa efetiva, mas os profissionais de marketing, de felicidade, eles deveriam estar no mercado, deveriam ter tempo para estar no mercado, para falar com o consumidor, para ouvir o consumidor, independente de ser o instituto de pesquisa ou não. O ideal é que eles façam isso paralelamente a um ponto de pesquisa, né? Porque, eu não consigo imaginar, hoje, um profissional de marketing falar, mas um profissional de marketing é ok. quantas vezes você visita mercado no ano, não vou falar nem no mês, nem no mês, quase nenhum, um profissional com visita única, né? Tem muitos que falam, não, eu nunca visitei, eu visito muito pouco. Eu acho que isso é um grande problema, né? Se o cara visita, ele consegue ver todas as indicações. Tem coisa que você não precisa pesquisa. Você vai no ponto de venda, você vai no consumidor, quando você fala, pô, acho que isso não vai dar certo, né? Mas a gente tem que fazer umas pesquisas que eu falo, gente, não acredito que eu não tenho que fazer essa pesquisa. Claro que a gente faz, a gente institui, mas se a pessoa tivesse um ponto de venda, ela teria percebido isso. Né? Então, acho que tem uma vimpia nesse sentido. Boa noite, meu nome é Fabiana, aqui na frente, do curso de publicidade, e assim, eu queria que você falasse um pouquinho dos bastidores da área, como que está para entrar nessa área, não ser o salário, mas a média salarial, se essa linha é difícil, se você desse umas dicas para a gente que está começando agora, se dos bastidores. Excelente pergunta. Na verdade, sim, é uma área, muitas oportunidades, né, assim, qual são profissionais qualificados para atuar nessa área, como que é a entrada na área de pesquisa, né, entrar nesse ponto, normalmente, você começa trabalhando como entrevistador, como observador, né, eu vou explicar depois a diferença entre o meu, vou aproveitar para eu praticar essa diferença como uma coisa bem interessante, e você vai evoluindo na carreira, você pode ser assistente de pesquisa, analista, gerente de projeto, diretor de pesquisa, etc. isso no instituto de pesquisa, normalmente acontece dessa forma, né, normalmente ele já pega profissionais mais graduados, é difícil o instituto hoje que está formando profissionais, o instituto que eu trabalho, particularmente, ele tem interesse de contratar três treinis, né, para poder começar, voar na área, fazer, na verdade, uma rotação em todas as áreas da empresa, então, quali, quanti, codificação, em todas as áreas da empresa. Numa empresa, normalmente, é difícil um profissional sair da faculdade, mesmo que a maioria não conhece que a pesquisa, eu acho que a pesquisa é totalmente operacional e falar, nossa, vamos trabalhar com pesquisa, é super difícil, a não ser nas faculdades que já tem a matéria de pesquisa de mercado, então, que eu sei que aqui, que eu sou amiga do Alexandre, eu sei que vocês têm, né, em algum curso de RP, se não me engano, matéria de pesquisa, né, a SPM também tem matéria de pesquisa, então, nesse conhecimento da matéria, algumas pessoas se direcionam, mas é muito pouco, a maioria entra trabalhando numa área de marketing, de produto, migra para a área de pesquisa depois, também acontece muita gente, em muitos casos, que a pessoa entra na área de pesquisa, porque é mais fácil, porque falta profissional, depois ele acaba migrando para a área de produto, ou para a área de comunicação interna, enfim, bom, aproveitando a oportunidade para explicar a diferença entre o entrevistador e o observador, vou usar um exemplo, um exemplo de pesquisa eleitoral, na verdade, a gente teve agora, recentemente, uma pesquisa eleitoral, e a gente viu, na verdade, que teve uma marca de erro bem grande, de uma polêmica, do Ibope, o pessoal reclamou bastante, falou, será que ele precisa ser confiável, será que não é, deu mal pano para a mão. O que acontece é que existe uma diferença entre o que você fala, sua opinião,